Que noite linda Amantes, um para o outro Seu lindo corpo me deu calor, me aqueceu Te amo tanto, te quero tanto Tudo que quero é ser dono dos seus beijos Minha querida, doce amor da minha vida Minha musa preferida, minha fonte de desejos Te amo tanto, te quero tanto Falei de tudo para te fazer feliz E te prometo, serei fiel A esse amor que em meu peito tem raiz Que noite linda, passamos juntos Que felicidade e amor, você e eu Fomos amantes, um para o outro Seu lindo corpo me deu calor, me aqueceu Te amo tanto, te quero tanto Tudo que quero é ser dono dos seus beijos Minha querida, doce amor da minha vida Minha musa preferida, minha fonte de desejos Te amo tanto, te amo tanto Te amo tanto, parei de tudo para te fazer feliz E te prometo, serei fiel A esse amor que em meu peito tem raiz País, país, país País País